Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Querem uma das organizadoras aqui desse evento, Gladiadoras, como é que foi todo esse final de semana, todo esse domingo aqui de eventos aqui no Arrozão? Só tenho a agradecer as minhas parceiras do Gladiadoras. Nós tivemos uma semana intensa de organização, de preparação, junto aqui com o Beto no Arrozão, para que recebêssemos as equipes com todo carinho, com toda a estrutura. E estamos tendo um domingo maravilhoso de vôleibol. As equipes nessa integração, nessa diversão que é o vôlei e nas amizades que a gente constrói ao longo desses torneios. Quais as cidades que vieram prestigiar aqui o jogo hoje? Nós tivemos São Lourenço do Sul com a ABB, a equipe de lá, o time Fênix de Rio Grande, Via Mão com Via Vôlei, Tramandaí também com Via Vôlei, Vôlei Sul de Porto Alegre, que inclusive eu também jogo com as meninas lá, e Gladiadoras aqui de Itapes. E se pretende continuar com esse evento aqui em Itapes? Claro, esse foi o nosso primeiro torneio Master, como a gente costuma participar em outros municípios, né? Recebendo convite das equipes que estão aqui nos prestigiando e demais equipes que infelizmente, por colidência de datas, não puderam se fazer presentes. Mas no próximo ano a gente vai manter esse evento para fomentar ainda mais o vôleibol aqui na nossa cidade e o nosso time Master. Parabéns então para vocês e vocês também seguem ainda o Campeonato todo domingo, só para contar como é que foi, que horas começou e até mais ou menos que horas vai hoje. Nós tivemos a abertura às 9 horas da manhã, tivemos o almoço que oferecemos para as equipes e provavelmente agora teremos mais três jogos e encerramos agora nesse finalzinho de domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho